Aqui pessoal, aqui está a dona Georgina, minha mãe, 90 anos. Aí trouxe ela aqui hoje para passear. Vi conversar com a amiguinha dela, a Laude. Ela ansiosa para ver a amiga dela, a Laude. Minha mãe está aqui, pessoal. Então vou gravar bastante coisa que tem aqui nesse... Aqui é uma chácara, aqui é chácara, é o quê? É nesse sítio aqui. É o sítio da Laude. Quantas alqueras tem suas terras? Dois alqueras e meio, quase. Dois alqueras e meio. Aqui, essa frente, aqui é só o começo. Para lá que desce lá com o fumbum. Aí o Nildo não gosta de falar assim não, mas ele fala agora de um pedacinho de terra. Dois alqueras e meio? Dois alqueras. Ao que eles, entendi. Olha aí, minha mãe, gostou da viagem que sua filha fez com a senhora hoje, mãe? Gostou da viagem que eu fiz com a senhora hoje, mãezinha? É, gostou. Gostou, mãe? Quando você foi para a passada, eu fui para a Salto. A Salto não foi para a Salto, foi para Jacareí, mãe. Jacareí, Jacareí. Foi para a Salto, foi para a Salto, foi para a mãe do Luís, do Gerro. Começamos tanto rir, tanto da Carmelinha. Chegou em casa dez horas da noite. Dez horas da noite. É, cheguei em casa dez horas da noite. É, aqui a senhora vai posar. Pois lembra? Vai escutar o galo cantar de madrugada. O galo canta ali, ó. O galo, o peru. Como é? O galo que vira o canta? Embola toda a língua. É isso que ela está falando, passagem de ano. Vai sair. Veio todo mundo para cá, ué. Fala uma mesona aqui debaixo dessas artes. É. Pessoa, eu vou gravar para vocês. Vou mostrar para vocês aqui. Tem bastante pedra de jabuticaba aqui. Só que estão verdinhas. Mas vou mostrar para vocês que coisa maravilhosa, entendeu? Muito bom aqui esse lugar aqui onde estamos agora. As suas galinhas é onde, Laude? Ali, vou mostrar as galinhas. Vamos lá mostrar as galinhas. Espera aí que eu já venho, tá? O que é isso? Aqui para cá, aqui dentro. Olha a galinha, olha o pintinho ali. Vamos lá. E vê as galinhas. É aqui dentro, a galinha. Isso aí tudo vai vender. Diretamente de Barueri, vindo aqui mostrar para vocês aqui o sítio da sogra da minha filha. Xispa. Olha, gente, que fartura. Que coisa linda. Vamos lá. Gente, que maravilha, Laude. É tudo teu aqui? É tudo teu aqui? É. Que maravilha, minha filha. Gente do céu. Olha cada galinha linda. Caramba. Olha o peru. Olha, Laude, que maravilha, Laude. Oi? Olha, gente. Nunca mais tinha visto uma coisa maravilhosa dessa, acredita? Eu lembro que nós morávamos em Recife, lá no norte, no sítio. Meu pai tinha bastante galinha, gente. Olha. Aquela é Guiné, Laude. Guiné é o galinha de Angola. Ui. Vou chamar a mamãe lá para ela vir ver. Vou chamar ela para trazer ela aqui para ela vir. Vai, mãe. Aí eu ponho pausa aqui. Aí eu ponho pausa aqui para ela vir. Gente do céu. Que fatura maravilhosa. Cadê? Nossa. Pega para você ver. Está quentinho. Olha, quentinho, pessoal. Esse aqui é de praça. O indês dela é esse. Olha. Esse é o indês. A pessoa vai botar. Aí a gente põe na... Aí ela bota esse aqui. Nossa, Laude. Que da hora. A uninha dela. Ela bagunça tudo. Vai lá buscar a velhinha para ela vir. Da hora, meu. Vai buscar a vózinha. Mãe do céu, olha para mim. Que coisa maravilhosa, mãe. Segura aí. Vem a ver. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Eu estou vendo. Eu sei, filho. Fica aqui, olha. Olha. Olha para aí, mãe. Olha, que bonita. Olha o peru, olha. Vem, eu estou fraco, eu estou fraco. Ela está falando que está fraco. Ah, de neta, fraca. Olha o peru. Vem, eu estou fraco. Vem. Vem, toma. Olha esse meu lado. Olha para aí. Tem esse nil de aqui. Olha para mim. Tudo é de nil disso aí, mãe. Depois eu tenho aqui. Eu tenho que bater palma e ele grita. É. Olha, está vendo, hein? Eles dormem aqui, olha. Com o pé de limão. Você é pé de limão, ele sobe aqui? Sobe, eles dormem. Tudo aqui, olha. Trepado aqui. Só daqui, olha. Puleiro. É o puleiro dele. É bom, ele lembra. Puleiro. Poxa, eu não sabia que o nome disso era. Puleiro, é? Ih, é? O gado da galinha dormia. É o ovo. É o ovo de indês. Indês. É o indês. Aqui pode deixar. Que da hora. Olha, estou fraco, estou fraco. Olha o ovinho dela. Acabou de botar, olha. Olha, aqui, acabou de botar. Até quentinha, olha. Quentinha. Tá. Estou fraco, estou fraco. Olha lá, estou fraco lá. Só deve ir fraco essa coitada. Ô, Mephi, você nunca fica forte. Essa é fraco? Diga ao fraco, eu sou forte. Que da hora, menina. Olha. Cada galinha é bonita, né, menina? É, pai, ela se diverte, mãe, ó. É o divertimento dela. Não vou te pegar, não. Pode deixar, estou brincando. Tem uma carambosta no chão. Georgina, Georgina. Olha as galinhas da Laude. Ela vai comer galinha antes de vocês irem embora. Ela vai matar. Olha pra aí, mãe. Vai matar a bichinha pra nós comer, mãe. Você já viu ovo de... Coloca, 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 coloca. Olha que da hora, meu. Ovo de mentira. É o ovo de indês. É o que? É o ovo de indês. Ele é feito de cerâmica. Pra galinha botar. Aí, põe aí, a galinha vê e bota. Bota, em cima dele. Aí, você põe isso pra galinha vê. Aí, ela vê e sai e fala. Ah, quero ver se é melhor do que o meu. Os capim, daquela folgada. Olha como elas são folgadas. Ela tira os capim, podinho. Aqui, ela fica aqui o ovo. Aí, ela vê que o ovo tá... Já tem uma ali, já. Ô, menina, você vai botar, é? Que não é? Olha lá, tem uma ali no livro. Cada galinha é bonita, né? Cada galinha é bonita, pai. É. Beleza, uma calma. Tem um galo. É isso aí, Lalo. Parabéns, viu, Lalo? Parabéns. Esse galo lá é índio. Esse daqui bate naquele não. É o quê? É aquele galo lá. Ele é o quê? Não pode ter dois galos. Aquilo lá é galo índio, né? Aquele bonitão lá. Certo. Aí, pode ter dois galos, não, é? Vai levar ele pra salto, pra casa de uma irmã lá. Vai deixar só isso aí. Não. No quintal não pode ter dois galos. Por quê? Porque um bate em um ovo. Um só dá conta. Então, quer dizer que... Aí, um só dá conta de todas as galinhas. Um galo só dá conta de todas as galinhas. Ó, pra aí. Tu não pode ter dois galos no mesmo lugar que brigam. Isso aí é um coitado. Isso aí, sabe? Você procura a vez dele quando o outro tá aqui, ó. Quando o outro faz pra... Aí, aproveita. Aí, quando o outro vem, ele desce e corre. É mesmo, Lalo. Naquele lá. Ele bate naquele. Tadinha. Aí, ele bate naquele lá. Ai, que da hora mesmo. Tem sombra, tem água. A gente coloca comida aqui pra eles, ó. Hoje, amanhã. Faz isso lá no Mão Cabral também, lá. Coloca o milho aqui, né? Fica em volta. Ah, tá. E tudo que vem comendo, o milho vai descendo, né? Ah, entendi. Põe duas vezes por dia. Põe de manhã e de tarde. Deus cabeçou ali. Olha o pé de limão, que bonita. Tá carregando de novo. Eita, cheio de limão, né? Deus cabeçou ali. Tem muitos... Aí, ele gosta disso, irmã. Ele gostava muito disso, é. Ele precisava vir pra um lugar desse, pra ter, assim, mais saúde, né? Seguida pra morrer a rede. É verdade. É. É. E ele não tava... Ele tava muito deprimido lá, muito triste lá. Grustiado. Quer dizer que ele não gostava de baroeirinho de jeito nenhum, Laude. Baroeirinho, pra ele, é um horror. É uma tortura. É. Aí, ele foi mal. Aí, comprou esse belo sítio aqui, maravilhoso. Ele já pagou tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Maravilha. Só a escritura foi R$13.000, a escritura. R$13.000,00. Porque muitos documentos tem que fazer, sabe? Tem que tirar do nome do ex-domo, passar por nosso nome. Tudo vai estar perdendo. O último papel... Uh! É. Isso aqui era tudo mato. Elas comeram tudo. Tinha até árvore aqui, ó. Aqui dentro. Uhum. E ele cortou. Isso aqui mesmo era uma árvore. Um pé de goiaba que tava ali. Ele cortou. Nossa. É. Aí, fez o quê? Isso aí, não disse aí o quê? É. Aí, fez o... Aí, cortou pra fazer o lugar pras galinhas subirem pra dormir, né? Graças a Deus. Já pensou. Se eu for dormir num lugar desse, eu caio. Puleiro. E elas sobem todinho. Trepa aqui. Elas vem aqui em cima. É. É tudo aqui trepado. Até o peru. O peru dorme aqui, ó. Trepado aqui. E aí, Georgina? Tá gostando da viagem, Georgina? Tá gravando. Não vai falar brabeza comigo. Não vai. Não fique brava comigo não que tá gravando, viu? Fala, gostei de ver a natureza, né? Gostou, mãe, de ver, mãe? A natureza. Gostou, mãezinha? Gostou, mãezinha? Eu acho que eu moro que é um lugar amalgado. Olha, pai. Não fale do seu lugar, mãe. Era só um buraco aqui. Acabou de quebrar pra passar. É. Então, vamos lá. Vamos lá sentar um pouquinho que eu vou cavar os prédios de aboticaba agora. Como é, pessoal? Aqui a pessoa sai de Barueri pra vir visitar um sítio desse. Chega aqui e fica assim, ó. Ó, pai. É muita folga. Olha só. Meu pai. Seu Dário, tudo bem com o senhor? Tudo. Tá melhor? Eu tô bem, amor. Agora vou lá, vou gravar os pés de jabuticaba agora, tá bom? Fica aí, me aguarda aí que eu já volto. Isso aqui é... Cristo de Galo. Pessoal, vou mostrar pra vocês agora aqui, ó. No sítio do seu Jonildo. Os pés de jabuticaba que tem aqui, ó. Ó, que da hora. Tá tudo novinho ainda, ó. Não tem nenhuma madura, ó. Isso aqui é jabuticaba, gente. Olha que da hora. Tá tudo novinho ainda. Ê...